Fala pessoal, tudo certo? Olha só, tô trazendo aqui uma notícia bombástica pra você que acabei de ver isso, que a ministra Carmen Lúcia arquiva a ação sobre isenção de compras de até 50 dólares. A ministra entendeu que as autoras da ação não têm legitimidade para questionar a norma do Supremo, que seria o Ministério da Fazenda, o famoso aí o Fernando Haddad, né, que acabou aí entrando com a ação de que tem que entrar aí com um imposto em cima, abaixo de 50 dólares, né, então caiu lá no STF e essa ação foi arquivada. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a ação contra o programa Remessa Conforme, que zerou a alíquota de impostos de importação sobre compras internacionais de até 50 dólares, ou seja, aquele imposto que eles queriam aplicar, que seria em torno de mais ou menos aí que eles falaram, falaram, né, 20% por aí, não tô falando daquele valor dos 17% de ICMS, tá, mas sim o imposto que estão sendo cobrados aí, né, de valores aí em torno de mais ou menos uns 60%, né, 90%, o que que eles decidiram, na verdade. Mas essa ação foi arquivada, galera, olha só, uma vitória nossa aí, tá. A ministra entendeu que as autoras da ação, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados e a Associação Brasileira de Empresas de Camponeses para couro, calçados e artefatos não tem legitimidade para questionar a norma do Supremo. Então, galera, é o seguinte, ó, nós importadores ou consumidores, né, dá uma notadinha nesses nomes aqui, tá, associação e esses aqui, são eles os autores que entraram com a ação para prejudicar nós que fazemos aí as compras no AliExpress, Shopee, Shain, né, que no caso nós não temos condições, ou a maioria da população brasileira não tem condição de pagar altos valores em produtos aí importados, né, então assim, muitas pessoas querem comprar nessas plataformas chinesas porque não querem comprar nas varejistas brasileiras porque eles enfiam a faca, né, não tem condição alguma de comprar produtos em couro que, no caso, tá altamente, é, com valor muito alto, né, na verdade. Então vamos lá, dá uma continuidade aqui. As normas impugnadas afetam empresas de comércio eletrônico que desenvolvem diversas atividades econômicas, não apenas atividades ligadas ao representado das autoras da ação, que seriam as plataformas chinesas, mas o que ela tá falando aqui? Que tem pessoas também que estão ligadas a essas plataformas chinesas, a AliExpress, Shopee, Shain, e tem pessoas que trabalham com essas plataformas, então assim, é, tem muita coisa envolvida nisso, por isso que ela tá negando, pelo que eu tô entendendo aqui, tá, vinculados à produção de calçados e couros em geral, afirmou a ministra no despacho, dessa forma, a ação não será levada ao plenário da corte, então não vai nem chegar lá no STF, na verdade, chegou até ela, ela só rejeitou, tá, arquivou na verdade, porque, na verdade, é inconstitucional, né, galera, já falei já diversas vezes aqui no canal de que esse tipo de coisa aí, querendo tributar aí valores abaixo de 50 dólares, tá aí na lei de 1980, eu não me lembro muito bem a lei, de que, na verdade, os valores que estão sendo permitidos de não serem, na verdade, tributados, são valores apenas acima de 100 dólares, eu já falei várias vezes aqui no canal. Carmen ressalta, ainda que a eventual ofensa do programa da Receita Federal, as normas constitucionais, seria reflexa, e que a não ação não demonstra descumprimento do direito da Constituição. As entidades argumentaram que a Fazenda não tem competência para alterar a alíquota do imposto, e que a medida fere a isonomia tributária, e realmente, a Fazenda não tem competência nenhuma de escrever lei, digamos assim, para ficar de uma forma bem simples para vocês, tá? Afirmaram, ainda que a exceção prevista para as remessas internacionais entre pessoas físicas, que não excedam a 50 dólares, tem gerado ostensiva e generalizada fraude tributária. É o que comento por aí, né? Galera, é o seguinte, eu gravei aí o vídeo bem rápido, nem estou aparecendo na tela também, né? Porque, na verdade, foi um vídeo muito rápido aí, que eu acabei vendo essa notícia, e eu quero trazer em primeira mão para vocês, tá? Eu vi aí na internet, ninguém trouxe isso, então, eu estou trazendo para vocês essa ótima notícia, para vocês que estão aí querendo saber sobre questões de tributação, importação, então, sim, para vocês aí em primeira mão, beleza, galera? Então, se você tem aí alguma opinião sobre isso, deixa aqui nos comentários o que você acha e se realmente for uma boa decisão aí da ministra, porque, galera, nós estamos somente ganhando com isso, tá? Então, é menos no imposto sendo aplicado para nós. Olha só, se você gostou desse conteúdo, já deixa aí seu like, mas também já se inscreva no canal para você ficar por dentro dessas notícias aí sobre importações e também certos problemas que podem ocasionar aí nas importações, beleza? Então, fico por aqui, um forte abraço e fui! Tchau, 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 tchau!